O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp, realizou, em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, da Universidade Federal de São Carlos, o seminário Segurança Humana no Contexto dos Desastres. No evento, foi debatida a busca de possíveis soluções para a questão dos desastres naturais que afetam populações que habitam em áreas de risco. Esse evento junta uma série de pesquisadores e de profissionais e também de acadêmicos que trabalham nessa área de segurança humana relacionada a desastres e o objetivo desse evento é discutir principalmente como a sociedade está preparada ou não para enfrentar essa situação de desastres, considerando que os desastres tendem a aumentar em função principalmente das mudanças climáticas associadas às características que a gente tem do processo de urbanização brasileira. Então, basicamente, a discussão vai nesse sentido. Durante o evento, foi lançado o livro Segurança Humana no Contexto dos Desastres. Nesse evento, nós estamos lançando o nosso livro, uma coletânea que reúne técnicos do meio técnico operacional de defesa civil, da assistência social, cientistas de várias áreas do conhecimento. Livro esse intitulado Segurança Humana no Contexto de Desastres. Esse livro mostra uma ética dialógica entre vários saberes e conhecimentos do meio perito, do meio leigo, que envolve então as lideranças que vivem em áreas suscetíveis a todo tipo de ameaças e perigos. E também uma dialogia de áreas de conhecimento que vão desde a sociologia, da antropologia e da geografia, entre outras áreas. É muito importante pensar que um problema complexo, como são os desastres no Brasil, exigem soluções complexas em parceria com vários olhares distintos.